e aí hoje eu vou mostrar para vocês como que faz essa bandeja para servir café da manhã ao mesmo almoço é bem fácil de fazer você vai precisar de cortar quatro pedaços de bambu e 12 ripas sendo que as ripas vão ter dozes são as 12 ripas aproximadamente de 2 cm essa lateral é 35 centímetros que você vai cortar ela vai fazer uma abertura de aproximadamente 4 milímetros máximo meio centímetros para pôr as varitinhas encaixada aí aí você vai precisar de uma serra copa para furar os quatro furos você vai pegar e furar e fazer os encaixos para fazer as alças da bandeja não é difícil fica bem bacana